MOTIM, A MALOCA DA CENA UNDERGROUND Com qualquer temática que eu escolhi aleatoriamente Então como o QG do MOTIM é aqui em Goiânia Nesse vídeo eu vou indicar meia dúzia de bandas goianas que você tem que ouvir Bom, pra começar vamos com a banda ARMON Que é um death metal disco fodido, pesado, técnico Com todos os elementos que o estilo pede A banda foi formada em 2011 e tem a Camila nos vocais Eles lançaram recentemente o álbum Demons of Hate E meu amigo vai ouvir que é pancada na orelha A próxima banda é a Ressonância Amórfica Que foi formada em Manaus em 97 mas está radicada aqui em Goiânia Portanto podemos chamar de banda goiana Eles tem elementos de grind, death, thrash, enfim Todo tipo de música rápida e suja do Capiroto Acabaram de lançar um lyric vídeo lindo de 18 segundos pra música Eu vou ter que ler porque não é complicado Como você é burro Infograno Loma Venério Podreira linda tio Agora vamos de punk rock né A veterana banda Lobinho e os Três Porcão Já entrevistei o líder da banda, o João Punk aqui no canal Tem cerca de uns dois anos Inclusive ele foi um dos primeiros apoiadores né Do projeto aqui, o Aurélio também que é o baterista da banda E também era de outra clássica banda, o HC-137 Eles lançaram em 2015 um álbum muito bom, alto intitulado Que tem um dos melhores refrões do punk rock nacional Vai ouvir, vai ouvir a música Eu Quero Voar E diga se eu não estou falando a verdade Lobinho e os Três Porcão A última banda é a Corja Do War Kaolic, do Underground e do Vandersegundo Essa banda mistura todo tipo de elemento de música barulhenta, suja, pesada Enfim, tem punk, tem hardcore, tem post hardcore, tem death, tem thrash Eles formaram a banda ainda em 98 e fazem um som fantástico Eu vou indicar aqui o álbum O Elefante na Loja de Cristais Boa Intolerância Tolerante Que foi lançado em 2016, gravado ao vivo no estúdio E inclusive é o trampo que eu estava ouvindo antes de começar a gravar esse vídeo E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você dar uma sacada Vamos com aquele thrash core que você respeita, violento e rápido Tô falando da WC Masculino Essa banda eu conheci na época do Instinto Trama Virtual E cara, na época eu organizava eventos lá no Tocantins Organizava rolês lá no Tocantins E a gente tentou de todo jeito levar eles pra lá Na época não foi possível A gente não tinha grana nem pra pagar a passagem de ônibus de turismo Pra levar eles pra lá Mas você pode conferir o som da banda no Bandcamp Tem todos os trampos deles lá e vale muito a pena É rápido, é violento, é desgracento Vai ouvir, cabelo ser masculino Agora vamos com As Senhores Outra banda que faz um punk rock espetacular Em 2016 eles lançaram o álbum Balões de Ar Que é uma verdadeira obra-prima Eu consegui perceber algumas inspirações de cólera Nesses Balões de Ar Mas o som deles tem muita personalidade própria E tem uma sonoridade muito foda Então Aconselho que vocês vão procurar a banda Senhores Se por acaso você não conhece Que é outra banda ganhando espetacular E pra fechar essa lista aqui Como uma espécie de bônus Porque o Meia Doze aqui na verdade é só pra usar o bordão do canal Vamos com a CyberCroatuan Essa aqui é outra banda que você ouve E percebe vários elementos Várias vertentes diferentes do metal e da música obscura Desde black metal, gothic, doom, folk Alguns elementos de industrial Enfim É música sofisticada pra Satanás E nós adoramos música sofisticada pra Satanás Eles lançaram em 2019 o EP New Vision of Pain E cara, vai ouvir Inclusive se você tiver oportunidade na sua cidade Você ver o cartaz ou anúncio com o show dos caras Vai ver que o show é uma experiência totalmente diferente Vou me aduzir ao vídeo rápido Essa foi a lista que eu fiz aqui Com algumas bandas goianas Que eu acho muito foda A gente vai produzir muitos vídeos desse tipo agora Porque é o que nos resta Já que o YouTube não deixa mais a gente fazer playlist Confiram na nossa página Todas as novidades do canal www.facebook.com.br Se inscreve aí nessa porra Deixa o seu like se você curtiu Vai ouvir as bandas que eu indiquei Falou É nóis Motim A maloca da cena underground A maloca da cena